Oi gente, boa noite! Bem-vindo à audiência também da TV ALEGO, da RBC AM 1270, pessoal que ouve a gente na RBC FM 90,1. Nosso número de WhatsApp pra você agora, já mandar mensagem de boa noite, mandar sua pergunta, seu comentário aqui no TBC Esporte. É o 992298580. E eu começo essa noite cumprimentando os meus meninos, tá aqui com a gente hoje, Evandro Gomes, bem-vindo! Boa noite, Thaís, Daniel, Dante. Olha só, ontem, 50 minutos, aquela prorrogação levou o Goiás a mais uma derrota no campeonato. E hoje, 49 minutos, um gol do Operário tirou a vitória do Goiânia. São aqueles acréscimos que matam a gente. Uma hora alguém vai com o coração não aguentando. É verdade. Boa noite, Dante Kelly, bem-vindo! Boa noite, Thaís, Evandro, Daniel, todos os amigos de casa. Eu quero ressaltar o quanto foram guerreiros os jogadores do Goiás no jogo de ontem contra o Flamengo, o quanto esses caras deixaram suor, deixaram até sangue em campo. É o Goiás buscando uma reabilitação. Não chegou, mas vamos e convenhamos. Foi injusto, foi absolutamente injusto. Haja coração, Daniel Santana, principalmente também para a seleção brasileira, né? É isso aí, a seleção brasileira também não teve um dia muito fácil, não. Apesar da vitória expressiva do placar por 4x2, durante um período ali, a seleção brasileira passou mal os bocados jogando com o Peru. E nós vamos falar muito mais sobre esse jogo. O Dante disse aqui que o Goiás ontem deixou sangue em campo, o Breno com o nariz fraturado em dois lugares. Queria voltar para a partida, Dante. Não queria sair, não. Ficou bravo. Queria voltar e com um detalhe. É ruim falar esse tipo de coisa. Mas se fosse o Breno acertando o nariz do Bruno Henrique, ele seria expulso. Nós vamos chamar esse lance e daqui a pouquinho vamos falar bastante dele, tá? O primeiro assunto, claro, dessa noite é o Goiás Esporte Clube, que entrou em campo ontem em partida atrasada, ainda pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. Começou vencendo a partida, mas acabou levando a virada no Maracanã. Vamos conferir agora os lances desse jogo. Logo no primeiro minuto, Shailon ficou com a bola no bico da grande área e lançou o Rafael Moura. O atacante cabeceou e mandou pertinho da trave. Aos 4º, Bruno Henrique avançou pelo lado esquerdo da área e rolou para Pedro, que bateu rasteiro, e Tadeu fez a primeira importante defesa. Aos 12º, Keco lançou na área e Vinícius Lopes pegou de primeira, mandando rasteiro no cantinho. Belo arremate do jovem, que marcou seu 4º gol na Série A, Goiás 1x0. Gerson fintou pela direita e cruzou para Natan, livre cabecear e parar em incrível defesa de Tadeu. Aos 27º, Pedro arrancou pela esquerda, invadiu a área e cruzou rasteiro. A bola sobrou com o Michael, que bateu forte, mas sobre o gol. Após boa troca de passes, de Michael para Gerson, que tocou de calcanhar para Mateuzinho, que rolou para Felipe Luiz, arriscar da entrada da área, Tadeu defendeu sem rebote. Aos 38º, Gerson arrancou e passou para Bruno Henrique, no lado esquerdo. O atacante cruzou rasteiro e Pedro completou para as redes, empate do Flamengo. Ainda no primeiro tempo, após boa troca de passes, Felipe Luiz soltou uma bomba e acertou a rede, por fora. Aos 42º, Edilson cobrou falta para a área, David Duarte apareceu livre e cabeceou no cantinho para fazer o segundo do Goiás. Porém, o gol foi anulado por impedimento do zagueiro esmeraldino. Aos 46º, Michael cruzou da direita, Bruno Henrique dividiu com David Duarte e Tadeu salvou. A bola passou ou não da linha? No entanto, a jogada não foi analisada pelo VAR, que indicou o toque de mão de Bruno Henrique na hora da conclusão. Logo aos 2 minutos do segundo tempo, Pedro recebeu na área e cruzou para Bruno Henrique cabecear forte e carimbar a trave. Aos 16º, Pedro tabelou com Bruno Henrique e soltou uma bomba direto para fora. Em cobrança de falta, Edilson chutou forte, mas Hugo Souza espalmou, salvando o Flamengo. Mateuzinho cobrou escanteio, Pedro cabeceou no cantinho e Tadeu se esticou todo para fazer mais uma excepcional defesa. Em contra-ataque, aos 30, Keiko Vidalva arriscou da intermediária e Hugo Souza fez grande defesa com a mão esquerda. No minuto seguinte, Michael lançou, Bruno Henrique dominou no peito, invadiu a área e bateu rasteiro cruzado. Tadeu salvou novamente e David Duarte afastou no rebote. No último lance, aos 50 minutos, Felipe Luiz cruzou da esquerda, a defesa afastou, mas a sobra ficou com William Arão. O volante bateu da entrada da área, a bola bateu em Fábio Sanches e ficou com Pedro, que dominou e deslocou Tadeu para decretar mais um revés esmeraldino. Flamengo 2, Goiás 1. E após a partida, o técnico Enderson Moreira fez a sua avaliação do jogo e ressaltou pontos positivos apesar da derrota. A equipe foi competitiva, a equipe brigou o tempo todo, mas infelizmente no acréscimo do acréscimo, a gente teve um lance ali que o árbitro pediu o VAR para poder verificar e acho que ficou, não sei se 10, 20 segundos ali esperando e ele deu mais um minuto. Então é sempre difícil, as coisas para a gente parece que são sempre mais complicadas quando a gente joga contra esses gigantes do futebol brasileiro. Mas aconteceu no pênalti do Atlético, o VAR não vai lá, não olha, não verifica. O segundo gol agora, a gente tem algumas informações que talvez tenha pego na mão, mas ninguém para, ninguém olha, ninguém observa. O nosso gol, o gol do David, se você for avaliar, é bem criterioso nessa questão do impedimento. Então, é difícil, né? O que eu fico chateado é porque acho que os cinco minutos poderiam ser pouco, né? Eu acho que o Flamengo teria razão de poder reclamar, mas a partir do momento que ele deu os cinco e a gente não fez nenhuma conduta antidesportiva para poder segurar o jogo, eu acho que o acréscimo foi por conta dele de uma forma que eu acho que não precisava mesmo, né? Mas, a vida que segue, nós precisamos observar que a equipe teve um crescimento, a equipe foi mais madura, a gente não está tendo tempo nenhum de poder treinar, de poder melhorar alguns aspectos, mas a gente percebe que eles estão entendendo um pouquinho esse processo de poder fazer jogos cada vez melhores. E na partida, o volante Breno sofreu um choque com o atacante Bruno Henrique e saiu de campo com uma fratura no nariz. Olha, e o momento da agressão, digamos assim, do Bruno Henrique, né, gente? Porque a gente vê a intenção, ele literalmente deixa o pé e ainda olha para trás. Dá aquela olhadinha ainda para ver se acertou. Eu acho que ele não teve, não calculou a maldade desse lance, que é absurda, Evandro. Não, o lance é absolutamente claro. Não é lance para discussão, não é lance para avar. É lance para cartão vermelho, covarde agressão. Então, isso é um coice, quando o cara dá o chute para trás, é coice, não é? Então, o Bruno Henrique é um grande jogador, mas ele tem umas entradas tão duras quanto essa. Esse era um lance típico para cartão vermelho, sem necessidade de var. E eu vou trazer aqui o boletim médico. O Breno fraturou o nariz em dois pontos. Ele vai ser avaliado hoje por um especialista, que é um cirurgião buco, com o maxilo facial, para ver se vai ter necessidade de cirurgia. Caso não tenha necessidade de cirurgia, vai ver se ele se adapta àquela máscara protetora de nariz, para ver se consegue jogar com aquilo. Olha a gravidade do fato. É uma situação gravíssima e é uma pena, né? Porque é um jogador que vem ajudando o Goiás, o Goiás já não tem um elenco que está podendo ser utilizado, um elenco muito grande, vai fazer falta. E também concordo com o Evandro, o lance é claro. Algumas pessoas eu vi tentando justificar que o Bruno Henrique teria tentado puxar a bola. Mas ele já tinha passado da bola há muito tempo, quando ele leva o pé no rosto do Breno. Então, eu não consegui ver dessa maneira. Eu vi como um lance intencional e um lance de maldade, uma agressão mesmo do Bruno Henrique. Para mim, cartão vermelho deveria ser expulso. O que eu lamento, Thaís e amigos, é que um lance desse, onde o Breno cometesse esse tipo de falta contra o Bruno Henrique, naturalmente ele seria expulso, não tem dúvida nenhuma. E olha que esse rapaz, esse garoto, ele seria achincalhado pela imprensa nacional. Eles acabariam com ele na imprensa nacional. E hoje eu não ouvi ninguém falando a respeito. Eles passavam a imagem, mas ninguém tocava no assunto do que aconteceu com o Flamengo. Eu fico impressionado. A gente não vê aí na imagem o detalhe, mas o Breno teve que sair de campo, porque isso é uma pancada na região da cabeça. Então, é protocolo. O jogador não pode retornar. E teve o princípio de convulsão. Concussão, que a gente chama. Ele chegou a ficar desacordado por quase três minutos. Ele não tem consciência disso. Por isso, ele volta a si e pede para voltar para o jogo. Não aceita ficar do lado de fora. Mas é protocolo. Graças a Deus, não teve lesão na cabeça, só no nariz. Estava observando ali se o Breno é um jogador mais experiente. Se ele, na sequência, ele já cai. Como ele caiu. Porque ao levantar, o ato não foi nada. Se é um jogador experiente, malandro, ali já desmaiava. Tem jogador que nem encosta. Eles dando a bater a mão no chão assim, simulam. Então, naturalmente, ao levantar-se, o ato deve ter ido na onda dele. Não foi nada. Daniel, o Anderson falou ali em evolução, né? Você viu a evolução dessa equipe? Thaís, é difícil falar num resultado negativo como foi o do Goiás. O gol saiu nos acréscimos. O Anderson também reclamou dos acréscimos. Para mim, os acréscimos foram normais pelo tempo que o jogo ficou paralisado. Só nesse lance dessa falta aí, o jogo ficou paralisado mais de cinco minutos. Então, não acho que esse tenha sido o ponto onde o juiz errou. No gol, sim. No gol do Goiás, na minha opinião, o juiz errou. Achei que o Goiás foi prejudicado na partida. No gol do David Duarte. Do David Duarte. De cabeça, aquilo é um absurdo também. Então, nesse ponto, eu achei que o Goiás foi prejudicado, sim. Não nos acréscimos. Mas vi um pouco de evolução, sim. O Flamengo atacou bastante. O Tadeu foi o destaque do jogo. Fez defesas dificílimas. Mas o Flamengo é um time que hoje é líder do Campeonato Brasileiro. Só não é líder por uma questão de critério de desempate com o Atlético Mineiro. Então, o Goiás jogou contra o time mais forte do Brasil nesse ano, nesse campeonato, na minha opinião. Eu acredito que, mesmo com a derrota e mesmo com a atuação de gala do goleiro Tadeu, que defendeu muito, o Goiás mostrou um pouco de evolução na saída de bola. Gostei ali da movimentação do Shailon, que chegou agora. Acho que é um jogador que vai poder ajudar o Goiás. Então, eu vi, sim, pequenas evoluções. Outra coisa que tem que se dizer com relação à entrevista do Anderson, a gente não tem esse corte aqui, mas ele reclamou sobre o time não ter tempo para treinar. Infelizmente, essa é a dura realidade do futebol brasileiro. Você chegou a falar que é um distribuidor de camisas. É só um distribuidor de camisas. Agora, se o Goiás não tem tempo para treinar, se o Anderson não tem tempo para treinar, os outros times também não têm. Então, isso é um absurdo para o futebol coletivamente, mas isso não prejudica o Goiás individualmente. Você acha que foi embora um dos três cartuchos que o Goiás tinha, porque em jogo atrasado agora falta São Paulo e Grêmio, e sem evolução ali na tabela, né? Ô, Thaís, o Goiás aproveitou muito bem esse jogo, que se para boa parte do torcedor ou de quem quer que seja, se não houve uma grande evolução, você pode ter certeza que dentro do grupo, entre os jogadores, na comissão técnica, em quem acompanha o futebol e observa claramente, olha só para você ter uma ideia, se nós tivéssemos aquele resultado em um a um, até o finalzinho do jogo, vamos supor que aquele gol não saia, você iria ver estampado em todos os jornais e programas de esporte. Heróis conseguem empate no Maracanã. Isso seria o tema de hoje. E não foi, foi o contrário. O Goiás segue perdendo. Não, pelo amor de Deus, é preciso de ver. Eu falei aqui para você, o dia que o Anderson estreou, eu falei no ar aqui, eu vi uma certa evolução. No segundo jogo, já senti que houve um pouco mais. Ontem, foi um time de guerreiros. Vamos respeitar os dois zagueiros, o próprio lateral direito que está mal fisicamente, mas ele lutou, lutou até o final. Eu não sei por que esse pessoal insiste em bater no artilheiro do time. E hoje, Dante, no final da tarde, integrantes de uma torcida organizada do Goiás foram até a Serrinha para protestar contra a diretoria e contra a campanha da equipe que está na última colocação do Campeonato Brasileiro. A gente tem imagens aí que foram publicadas nas redes sociais. E aí, Evandro, esse tipo de protesto funciona? Pode não dar o efeito dentro de campo, mas esse é o respeito da forma como ele foi feito. Sem agressividade, não teve desrespeito, não teve ameaça. Esse tipo de manifestação, assim, eu acho que é perfeitamente aceitável. Agora não pode chegar, como chegou naquele dia, ameaçando o jogador, não pode chegar querendo bater. desse tipo aí. Se bem que hoje lá estava cercado de polícia, né? Sim. Eu vi um batalhão de policiais nessa manifestação do Goiás. Mas tudo rolou pacificamente, isso é muito importante, como você frisou. Daniel, a gente viu ali o principal pedido dessa torcida, até com faixas colocadas ali no muro da Serrinha, era o fim ao colegiado. Sim. Diretoria... E eles estão bem... Mas já acabou, não já? Esse colegiado, agora... Não. Não tem o segundo colegiado, que agora é o quê? O Anderson, o Arley, o Marcelo Segurado e o doutor Mauro Machado. É, o que o Goiás anunciou, na verdade não foi o Goiás que anunciou, foi o Marcelo na sua apresentação, é que o colegiado, ele não definiria contratações, porque as contratações deveriam ser rápidas e seriam feitas em comunhão com o Arley, com ele e com o treinador Anderson Moreira. Mas o colegiado continua funcionando para os outros assuntos do clube. Não, qual colegiado que você está se referindo, desculpa? Qual colegiado? O A ou o B? Porque você vai botar um colegiado sem o Ailê? Ah, você vai botar um colegiado sem o Edminho? Vem cá, meus amigos. O Edminho está fora já. Ninguém vai fazer contratação no Goiás sem a opinião do Edminho e do Ailê, não. Ninguém vai contratar jogador se o Edminho não participar. Olha, pelo amor de Deus, tem colegiado lá que tem gente que nunca viu falar em bola, que participa. Esse é um grande crime que tem dentro do Goiás. Esse colegiado é coisa de colocar pessoas para opinar onde nem pode. Eu não sei como é que um cara entra para ser presidente do Goiás e aceita um negócio desse, porque o nome que vai para o buraco é o de qual? Qual que a torcida vai pedir lá a cabeça? E outra coisa, eu acho que esse protesto não foi na hora certa, não. Foi depois de um jogo onde todo mundo, o time merecia elogio. Os jogadores mereciam elogio. Agora, de qualquer forma, quem comprou isso aí foi a diretoria, ao convidar os torcedores para fazer aquilo com os jogadores. É, eu me refiro, e os protestos foram feitos com relação ao colegiado que é oficial no Goiás, né? Porque o Goiás tem um colegiado oficial, instituído através da sua diretoria. Então eu me refiro a esse colegiado, e foi isso que a torcida foi lá pedir o fim, entre alguns outros protestos. Eu discordo um pouco do Dante com relação ao momento do protesto, pois se eu aqui critiquei a torcida do Goiás, que foi na Serrinha cobrar os jogadores no meio do treinamento, com a anuência da diretoria, é bom lembrar isso, eu não vou criticar torcedores que vão na porta do clube, onde eles têm que estar mesmo, do clube para fora, fazerem as suas críticas e protestarem contra o que tem acontecido no Goiás. Pode ter jogado um pouco melhor contra o Flamengo, mas continua a lanterna do campeonato, e esses torcedores estão no seu direito de protestar sim. E tem ali um dos torcedores que protestou, que deve ser professor de português, né, o Evandro? Porque diretoria, nécio, inoperante, tem um torcedor ali diferenciado. Esse negócio de jogar bem ou jogar mal, uma das partidas que o Goiás não jogou, foi envolvido o tempo inteiro, ganhou, o Internacional. O Inter deu um calor no Goiás, que o tempo inteiro o Goiás ganhou o jogo. Então, futebol hoje, jogar bonito, deixa em segundo plano. O Goiás tem que voltar a vencer, custe o que custar. Porque com o Enderson já são quatro jogos, quatro derrotas. Não dá para segurar, né? Só tem uma maneira de começar a vencer. Dá tranquilidade para o trabalho. Não existe vitória sem tranquilidade para se trabalhar. Isso é um ponto pacífico. Não tem vitórias, não tem continuidade, não tem sequência de trabalho. Se não houver um treinamento adequado, se não houver respeito ao profissional. Sem respeito ao profissional, ele não tem liberdade para entrar em campo. Ele vai entrar e não vai mostrar. Ainda mais essa garotada, como o Breno, quantos outros jogadores. Olha, eu não ouvi ninguém falar bem do que é. Mas tu defesa respeito por parte de quem? Da torcida, da imprensa. Porque o que eles fazem com o Rafael Moura é covardia. O cara é artilheiro do time, cara. O que eles fazem com o Rafael Moura é covardia. O cara correu, bateu para gol, lutou, chamou a atenção de todos os jogadores. Eu acho que eu, não sei, eu acho que eu vivo no mundo da lua. Eu vi o Goiás, eu vejo uns caras lutando. Vejo uns caras, tá bom. Dante, quem vai lutar agora entra em campo daqui a pouco, é o Atlético Goianiense. Vai jogar 8h30 lá na Vila Belmiro contra o Santos. E quem comanda essa equipe após a saída do Wagner Mancini é o Eduardo Souza, ele é membro da comissão permanente do time do Atlético. E ele falou sobre esse duelo de hoje e rasgou elogios ao rival. Eu acho que o melhor momento do Santos na temporada é esse momento. Ele vem de 12 jogos sem derrota, né? Sendo 6 vitórias e 6 empates. O Cuca chegou pós-pandemia. Um treinador com um vasto currículo, com vasta experiência. Um treinador que as equipes dele são muito competitivas. Que transita muito rápido, né? Ele tem jogado... Tem um jogador hoje que, ao meu ver, é o melhor jogador do Campeonato Brasileiro, que é o Marinho. Que é um atleta que eu tive o prazer de trabalhar mais no começo da carreira dele em dois clubes. Então, era um jogador que você via que tinha um potencial enorme, que foi se desenvolvendo, que foi maturando e hoje vem fazendo a diferença. Então, independente dos atletas que estiverem em campo, claro que perderam dois atletas que eu vejo, três atletas, mas dois que vinham, principalmente o ano passado, que foi o Soteudo e o Sanches, fazendo a diferença, né? Mas ele hoje, como eu disse, Marinho, Caio Jorge, Lucas Veríssimo, um dos melhores zagueiros que nós temos no futebol brasileiro. O Luan também, que foi meu atleta. Então, é um time muito capacitado, principalmente jogando dentro da Vila Belmira, um time muito rápido e nós vamos ter que estar muito bem concentrado, muito bem posicionado, para que a gente possa fazer um jogo, um grande jogo, jogar de igual para igual com o Santos, como o Atlético vem fazendo com os principais times do futebol brasileiro. Está aí, Eduardo Souza, frisou bem o Santos de Marinho. Marinho, quer dúvida para essa partida de hoje? Eu quero saber de vocês. Com o Eduardo Souza, muda alguma coisa para o Atlético de Mancini? Bom, é claro que o time do Atlético estava já dentro de um padrão estabelecido pelo Wagner Mancini, estava jogando muito bem. Mas eu acredito que o Eduardo, por ser ali de dentro de uma comissão técnica permanente do time do Atlético, inteligente como ele é, não vai mudar muita coisa em relação à forma de jogar do Atlético. Acredito que o que vai fazer a diferença, talvez, é a ausência do Edson. Esse é um jogador que dificilmente o Atlético vai achar alguém para substituí-lo à altura do que ele vinha jogando. Um titular com uma nota média 6,5, 7 em todos os jogos. Deve jogar o Oliveira. O Oliveira é um reserva na zaga, Daniel e Dante, e é um titular no meio de campo. Não sei, não dá muito para entender. Porque na zaga ele é reserva, ele não joga. E a posição dele? Agora ele é improvisado. Não sei ainda o que o Atlético vai querer no jogo de hoje. O Santos, como disse aí o técnico do Atlético, vai jogar sem dois jogadores considerados importantíssimos. O Sanches não joga mais o campeonato. Soteudo está chegando hoje, da seleção da Venezuela, não vai jogar. O Marinho é a dúvida se joga ou não joga. Mas é bom lembrar que o Santos, sem o Marinho, sem o Soteudo, sem o Sanches, sem o Alisson, sem o Lucas Virizinho, são os principais jogadores. E o Raniel empatou com o Corinthians, um a um, com a molecada que tem lá. Então o Santos está num momento de 12 jogos sem perder. São seis vitórias, seis empates, incluindo jogos da Libertadores. Não vai ser fácil para o Atlético, mas eu acho que o Santos tem que jogar com muita seriedade se não quiser ser surpreendido pelo Atlético. Daniel, melhor improvisar ali o Oliveira ou, como volante, que é volante ali na zaga, ou ir de William Aranhão e Matheus Frizo? Bom, eu imagino que a ideia é não mudar muito o time do que o Mancini vinha jogando. Eu acredito que o Eduardo deve manter a mesma base que o Mancini vinha utilizando, inclusive o mesmo jeito de jogar. É um jogo muito difícil para o Atlético. O time do Santos não vem nessa sequência à toa, tem jogado bem, mesmo com os desfalques. Mas acredito que é muito forte para enfrentar o Atlético. O Atlético jogando fora de casa vai ter um jogo muito difícil. Tem o Gilvan que volta, vai fazer a dupla de zaga ali com o Éder. Já é uma vantagem para o time do Dragão. Mas não vejo que o Atlético tenha como ser favorito nesse jogo. Vai ser um jogo difícil. A gente espera que o Atlético possa se superar e o Eduardo aí possa levar o Atlético a essa vitória ou a um empate que seria também um bom resultado fora de casa. Dante, você está confiante para esse jogo? Qual postura você acha que o Atlético Goianiense deve ter para vencer o Santos lá? O Atlético Goianiense, ele tem alguma coisa parecida com o Goiás, que é o colegiado. Só que o colegiado do Goiás é fora de campo. O colegiado do Atlético é como treinador. O seu Adson Batista faz parte da comissão técnica. O Eduardo faz parte da comissão técnica. O outro treinador tinha a participação desse pessoal aí, pelo menos para discutir o futebol. O Adson nunca abriu mão de discutir o futebol. Então, o colegiado do Atlético não vai mudar totalmente a equipe atleticana de forma alguma. Aliás, não vai mudar nada. Ele deverá manter a mesma situação. O que eu concordo plenamente com o Evandro é a falta que o Edson vai fazer à equipe atleticana. O Edson vai fazer realmente muita falta, não só pela bola que ele joga, mas pela experiência e a conduta dentro de campo com os seus companheiros. Ele foi embora, eles fizeram até despedida para ele lá na equipe do Atlético. E quanto ao Oliveira, o Oliveira tem lampejos de bom e de vez em quando, cada bobagem que ele faz no finalzinho do jogo, esse que é o problema dele. Porque ele não é ruim, ele é bom jogador. Só que de vez em quando, no final do jogo, ele costuma dar umas entregadas sem limite. Mas o colegiado do Atlético não vai deixar a bola cair, não. Thaís, e o Santos hoje não entra desfalcado só do Jobson e do Solteldo, não, viu, Evandro? O Santos entra desfalcado também de um dos seus cinco patrocinadores, que é uma empresa de produtos odontológicos, que rescindiu o contrato após a chegada do Robinho. As outras empresas patrocinadores do Santos ainda não se manifestaram, disseram que não foram procuradas para a contratação do Robinho e estão estudando se permanecerão com o contrato ou não. Então, o primeiro dos cinco patrocinadores do Santos já pulou fora. Polêmica na vila, abraçando o pessoal que está mandando recado para a gente. O Divino Gonçalves está por aqui, mandando boa noite, recado de positividade aqui para todos nós. O Sérgio Ferreira também está acompanhando o programa Ligadinho aqui no TBC Esporte. Carlos Chagas diz, boa noite, Thaís, que bom estar em casa e assistir o melhor programa esportivo do Brasil. Obrigada pela sua companhia, Carlos, aqui com a gente. A gente vai fazer uma parada rapidinha, mas segura aí que a gente volta já.